Conexão, amor. Foi conexão, não. Ai, gente, a live... A live encerrou. Tô morrendo de chorar, a live acabou, gente. A gente não conseguiu salvar a live. A gente não salvou a live, mas tenho certeza que o nosso fã clube salvou a live. Tomara. Alguém salvou a live? Lauren, tenho certeza que a Lauren salvou a live. Não é possível. Peraí que eu vou continuar mostrando o vídeo. Meu Deus, tô morrendo de chorar. A live não foi sabe? Eu acho que, na verdade, não foi baixa a conexão, amor. Foi... Não tem como, a gente não começou dez e nove e meia. A gente começou nove horas. Nove e pouquinho. Então, mas só que mesmo assim, Lauren falou que salvou. Ah, a Lauren salvou a live. Não, peraí que a gente vai continuar mostrando então pra vocês. Peraí. Tô morrendo de chorar, caralho. Parabéns. 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 Minha gente, eu não poderia deixar de vir aqui e falar dessa maravilhosa que é a Vanessa Lamar, que é essa mulher que é, meu Deus, não é uma mulher, é uma deusa. Minha amiga, parabéns. Tudo de bom na sua vida. Que Deus te abençoe. Tenha muito sucesso na sua carreira, na sua vida. Você é um ser incrível, uma pessoa maravilhosa. E, mano, eu tenho um puto orgulho de você, velho, de verdade. Essa mulher, eu bato o palco, essa é a mulher, viu? Essa é a mulher. Meu amor, parabéns. Te amo, te amo, te amo e curta seu dia. Você merece tudo o que é de melhor no mundo. Feliz aniversário. Aniversário, aniversário, mas essa mulher querendo ver você, é uma mulher forte, determinada, que tá aí buscando seus sonhos, que continuam cada vez mais crescendo, que é amada, que, alguns haters, é necessário, né, porque é muito querida. Você vai ter alguém com uma inveja, né? Você é perfeita, linda, eu te adoro, como você. E... vambora. Parabéns, muito antes da minha vida, e que você consiga realizar todos os seus sonhos, e muito sucesso. Beijo, a gente ama você. Feliz aniversário, minha amiga. Nossa, que ano, cara. Quanto crescimento, tanta mudança. Que linda. Eu espero que daqui pra frente você considere esses 27 anos como um renascimento na sua vida. Muita saúde, muita paz, muita harmonia, muito amor, principalmente, muito sucesso. Eu te amo. E eu tô muito orgulhosa de você. Eu te amo muito. Oi, Ivan. Queria te dizer parabéns, é que eu tô muito saudade de você. Queria continuar em ser pra essa mulher incrível, linda, por fora e por dentro. Essa musa inspiradora de várias garotas e garotos. Você é perfeita. Beijo. Tudo de bom pra você. Tudo de bom pra você. E que você seja muito feliz. E que você seja muito feliz. Beijo. Beijo pra você. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Eita, nem começou, hein? Caralho. Não, caralho. Isso é um vídeo só até agora? Olha, eu dois. Agora a gente vai mostrar outro vídeo. Esse vídeo foi de quem? Esse vídeo foi o da Andresa que mandou balão, mudou a cesta. Agora esse aqui vai na televisão, gente. Passou a sua voz? Oi, passa a sua voz agora. Então, esse daqui... Cadê o controle? Ai, caralho. Pera aí, gente. Agora a gente vai mostrar outro pra vocês, só que ele vai estar pela TV. Tomara que vocês consigam ver aqui. Meu amor. É no YouTube? É... Oxe. Caralho, meu amor, por favor. Pera aí que eu tô tentando achar aqui o outro. Pera aí. Pera aí, gente. Parece aí, amor. Só com mim. Eles fizeram a minha voção lá. Caralho. A gente vai falar um negócio antes de começar. Hoje, faz exatamente um ano que a Beatriz voltou pra minha vida, né, amiga? A Beatriz é a minha melhor amiga de infância. E a gente não tinha mais... A gente tinha parado de se falar por causa de um ex-namorado que eu tive. Ele era muito idiota. Ele era muito tóxico. A Beatriz engravidou. Eu não participei da gravidez da Beatriz. No ano passado, quando eu tava sozinha, a Beatriz pegou e voltou pra minha vida. Hoje, faz um ano, faz... Então, vamos lá. Olha pra lá um pouquinho só pra eu poder colocar aqui mesmo. Ai, cara. Eu não quis dizer que a gente perdeu a primeira vez. Fred, vem. Então, vamos agora pro... Como é que tá escrito ali? Não abra. Antes de acessar o QR Code. O QR Code é esse, já? É esse. Gente, vamos lá, então. Será que vai dar pra ver? Vou deixar aqui pra vocês conseguirem ver. Opa. Opa. Tá. Olá. Eu não só foge! Não, não. Então, quando fez o exame, o médico mediu a barriga da minha mãe. Ele falou, você vai pra sala de cirurgia agora. A Vanessa nasceu roxa, 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 gente. O médico falou assim pro Walter, minha mãe desmaiou e tal. Enfim, foi um parquinho complicado. Ele falou bem assim, se tivesse passado um dia, morria a criança. Se tivesse passado dois, morria elas duas. Então, assim, realmente foi um milagre. Foi uma história realmente de milagre. A Vanessa tá viva, tá bem hoje. Tudo que ela passou, enfim, é realmente um milagre. E a gente sempre fala que Deus tem coisas grandes na vida dela. Que ela vai realmente impactar o mundo. Eu acredito muito nisso. Pela história dela. Pra vocês verem desde o início. Ela já sofreu muito. E graças a Deus, hoje ela tá bem. E graças a Deus, hoje ela tá bem. De chota, é. De expliquitada. Normal. Vai cajando. Passada. Tá negando. Vai ficar julgando. É o poder. É o poder. Aceita porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Se afogam no próprio veneno. Tão ingênu. Se a cara pulsa, se falam mesmo. E eu cobro quem me deve. É o poder. O mundo é de quem faz. Realidade assim. Poucas vezes. Com experiência, com competência e com talento. Chega de forma tão sólida. Tão consistente. Degrau por degrau. Atividade por atividade. Quanto esta fera. Por isso, você está no arquinho. De setembro de 93, de manhã, a mamãe começou a passar mal. Foi posto para a origama, aqui em Brasília. Disseram que não estava na hora. Eu fui de tarde de novo. E eu fui de ônibus para o hospital Santa Luzia. Mas, quando chegou lá, o médico mediu a barriga da mamãe e disse. Está passando da hora. Às 9h15, 21h15min, você nasceu pela mão do doutor Estêvão. Doutor Nestor. Deus abençoe ele. E você nasceu passada da hora. Nasceu roxa. Já estava passando da hora. Se não fosse ele, Deus primeiro. Você não tinha sobrevivido. Você ficou numa incubadora. Porque você já não estava respirando mais. Então, eu sei que Deus tem planos na sua vida. Eu já falei uma vez. Vou falar de novo. Nenhuma das minhas duas filhas eu tive. Porque, de surpresa. Eu quis todas duas. Foi presente de Deus. Jesus te abençoe, minha filha. Jesus te deu muitos anos de vida. Que Deus alargue as suas fronteiras. Que a mão que o Senhor seja sobre você. Amém. Quando você nasceu, você nasceu muito feia. Meu Deus do céu. Essa menina é feia demais. Nasceu preta. Mas foi porque passou da hora. Mas foi porque passou da hora. O doutor Nestor escutou. Você lembra quando você era criança? Todo dia dos pais, você fazia uma cartinha pra mim. Papai, tem as cartinhas até hoje. E agora são 27 anos de vida que você tem. Como você mesma disse, que aos 30 você ia atingir o seu objetivo. Deus almejou o seu desejo. Eu quero te desejar toda a felicidade do mundo. Papai, te ama muito. Seja muito feliz em tudo que você fizer. Beijo. Te amo. Te amo. Isso aqui tudo é pra poder dizer o quanto nós chamamos. O quanto você é especial. Nós sabemos todas as dúvidas que você já teve. Você sabe melhor do que ninguém que, graças a Deus, que independente das lutas, das dificuldades que nós tivemos, Deus sempre esteve conosco. Deus sempre supriu todas as nossas necessidades. Ele nunca deixou faltar nada. Ele sempre cuidou de nós. Sempre. E você foi uma pessoa que superou muitas coisas. Você é uma pessoa que conquista, cativa todo mundo. O seu jeito, a sua forma de ser. Super talentosa. Levei desde pequenininha. A Vanessa desfilando pela casa. Ela pegava o solto da minha mãe e ficava desfilando. E dizia que você é modelo. E sempre foi assim. Desde criança, ou seja, na música, ela canta, ela toca muito bem. E ela fala que não. Mas ela canta, ela toca assim, gente. É só brincar que ela canta. E sempre muito talentosa. Você sabe o quanto eu oro por você. O quanto eu quero o seu bem. O quanto eu quero que você cresça. Todas as pedagas que você levou são pra levar você pro lugar que Deus quer que você alcance. Ok? Beijo. E nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos, você. Queridos. Ela aprendeu. Nós te amamos. 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 Não, 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 não. Oi meu amor, estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário Me deseja que eu tinha Beijo Bom, estou aqui para te desejar um feliz aniversário, muita saúde, muita paz Que você continue realizando todos os seus sonhos Só você sabe tudo o que você passou Apesar de eu acompanhar, eu jamais vou poder me sentir e saber como é ser você Então, não quero te falar que eu tenho muito orgulho, que eu sinto E que você é merecedora de tudo o que você vem conquistando E eu tenho certeza que ainda vai conquistar um de mais Então é isso, saúde, paz e sucesso para você Um beijo Meu Deus do céu É um aniversário Eu sei que você não gosta muito de comemorar Mas a gente se gosta A gente comemora por você Exatamente Eu acho que sim, tem que ser um dia comemorado Você tem que aproveitar muito Eu sei que eu não vou estar aqui fisicamente Mas Está na minha casa Você independente de onde eu estiver Assim que você também está Não E continue sendo essa pessoa incrível Que todo mundo quer me apresentar Por usar o caminho que a gente passa Por inspirar Eu sou muito Eu tenho palavras para descrever o quão orgulhoso eu estou Te amo Te amo Te amo infinito Te amo infinito Obrigada por todos esses anos Cuidando de mim 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 Sempre vai ser assim Sinta-se abraçado Ai que isso Que isso Ai que isso Se não conseguir morar falando de você De tudo que você representa Que você se cuida Que você é feliz aniversário Que você é feliz aniversário Que você é feliz aniversário A sua vida é muito amor Você sabe que tem essa força E essa garra Para buscar os seus sonhos Porque só vem te agotar Há muito tempo Sabe como foi vivo Chegar a ter isso E como você Foi a festa com tanta garra Te amo Peço que você seja uma mulher muito Que eu queria admirável Eu te amo muito Te amo Te amo Lindo Ai eu vou morrer Passando mal Por exemplo, você é uma mulher incrível que você é uma mulher forte, determinada Que tá aí buscando seus sonhos e continua com carismas crescendo E você é a mulher querida Alguns haters é necessário, né? Você é uma mulher muito querida Você é perfeita, linda, te adora Amor você Que amo E... Vambora Oi, amiga Feliz aniversário Um ano, né? Que a gente se reencontrou Que a gente se ressignificou, como você diz E além de feliz, eu fico extremamente grata Por ter você na minha vida de volta E eu só torço pelo seu sucesso E que eu te desejo cada vez mais amor Mais felicidade Mais saúde Com certeza saúde Muito sucesso pra você conquistar ainda mais Que esse mundo é muito pequeno pra você, minha filha Nossa Te amo Ai, eu não consigo nem te cremer Eu tô muito, muito, muito feliz Eu espero que a partir de agora você comece a gostar dos seus aniversários Te amo, te amo, te amo Eu morei Não Meu amor Primeiramente, eu queria te desejar um feliz aniversário Quer dizer que eu tô me lembrando saudade de você Uma hora e meia pra gravar Eu queria sempre ter os seus passos É... Muita paz, muito amor, muita saúde Muita sucesso na sua vida Eu acho que o tanto que você dá dor, o tanto que você se dedica Eu acho que eu tô muito feliz em ver É... As suas rezares e realizações Saudade de você Que saudade Algumas ou menos estarei ali Ai, meu Deus Me dá um rolê, botar um papo em dia E te dar um grande abraço Ai, que saudade Fique com Deus Curte muito Feliz aniversário Tudo de mais lindo pra você Feliz aniversário Desejo que Deus te abriçoe muito Tá na sua vida E dizer que você é muito especial pra gente Que você já é mais que especial pra nossa família Não, tá aí, tá? Que lindo, titia Uma, 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 uma Feliz aniversário Gente, eu tô com saudade também Gente, eu tô com saudade também Eu tô com saudade hoje Que vai ter um bolho Eu tô com saudade desse tia Então fala pra ela Você tá com muita saudade Eu tô com muita saudade Gente, eu tô com saudade Manda beijão Manda beijão Manda beijão Manda beijão Feliz aniversário Feliz aniversário, meu amor Tudo de boa na sua vida É muito sucesso Fica a bênção muito Felicidade Nós amamos você Sucesso, muito saúdo Manda beijão Fácil da teói Oh, meu Deus Maravilhoso Meu, que deixa atentis A te limita Essa momento é uma conceita repleta de coisas maravilhosas Você merece Vou morrer Estou morrendo Oi, Ivan Oi, gostoso Você pode me ser com essa mulher incrível Linda por fora de dentro Essa música inspiradora de várias garotas e galotas Você pode ser perfeita Beijo Agora falando sério, queria desejar Novamente feliz aniversário Muitas conquistas Dizer que eu tenho muito orgulho de você Dizer que eu sou muito grata por ter te conhecido Porque você me ensina a cada dia Ser uma pessoa melhor Eu aprendi por você Eu acho que tudo que eu estou aprendendo no momento Graças a você Eu sei que é só um pouquinho Mais difícil Mas não dá certo Queria dizer também que tem Muitas pessoas aí que se inspiram em você Inclusive Linda E acredito que você vai continuar sendo Inspiração para muitas outras pessoas Você é uma pessoa muito altente Fico muito feliz Em fazer parte da sua vida E obrigada por todo o meu amor Gratidão É o nome da palavra Feliz aniversário Feliz aniversário Não Aqui é a Carol Conká Não Quero te parabenizar pelo seu dia Por desejar muita proteção Amor, progresso E amigas maravilhosas Que você já tem Que isso? As amigas foram incríveis Mandando mensagem aqui pra mim Eu amo a mulher Quero agradecer pelo reconhecimento Que você tem pelo meu trabalho Deixar um grande beijo Que você tem pelo meu trabalho Rainha Meu Deus Meu Deus Minha rainha Eu não acredito Dona do camarão Eu sou eu Seu cu é meu Ai, que coisa linda Ai, caralho Meu Deus Meu Deus Ai, que coisa linda Meu Deus Ai, que coisa linda Me tira do mal Eu percebi Disse verdade Que eu mereci Então pra sempre Amigo Te amo um dia especial Eu te dou um presente Você não viu nada igual Ai, que coisa linda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Me passaram mal Eu sim Meu Deus Meu Deus Eu sou sozinha Falou assim Porque O que, gente Ninguém nunca vai Eu amo vocês Me humilhar Estou passando mal Ai, caralho Eu tô passando mal Ai, caralho Que coisa linda Ai, caralho 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 Não, eu vi minha foto Por que você não põe uma música ali Vou botar uma música Então bota aí Que música que eu boto Eu queria fazer xixi Fiquei muito nervosa Agora cê segura Ai, caralho Ai, caralho Que saudade da Mirella Pera aí Tô abaixando Você vai colocar parabéns? Parabéns? Tá bom Alguém pode botar um parabéns pra mim? É o tempo Eu juro por Deus Eu fiquei tão emocionada Pra eles fazerem o xixi Quer pôr amiga Que segura aqui o celular? Ué Gente, a surpresa ainda não acabou, hein? Tem mais Tem essa e tem mais outra Espere aí que a Vanessa vai fazer xixi Cadê a Bela? Ela tá linda Nossa, o jacaraca foi top, hein? Foi Foi Era o parabéns tão mal Do Pablo Vittar Vê se você consegue achar aí Vem aqui do lado da caixa Pera Opa Não, aqui não, né? Aqui eu tô aqui O quê? Pera aí, pera aí Olha a moeda só Não tem como eu soltar aqui Não tem como eu soltar aqui Um zigue do lado da tela Tá baixo da cabeça Que você ama A solução Viu? A solução Mágica facial Querida Vou já aumentar o que eu fiz O Vi A Do Que lindo Agora tem um É muito bom Tchau Deixa eu segurar Pegar Pega a minha Que lindo Isso aqui de DJ Youtube Como que essas meninas são criativas assim? Não tem velas da esquerda da velha Não, gente, pega um Da isqueiro Isqueiro Vai Vai queimar o dedo da Lilia Eu vou comer cebolo Eu vou comer cebolo Se vai nascer em mim mesmo É meu? É meu? É, eu achei que a mulher ia levar Agora vamos cantar, parabéns Ai, tô passando mal Mostra aí, ó Se é direitinho Mostra aí, Frederico Que lindo Mostra esse bolo aqui Que lindo Eu não mereço tanto Eu não mereço tanto A gente merece falar que a gente conta É, então a mulher que a gente conta é a mulher dela A Lilia aqui minha lá não se toca Vem aqui, amiga Você merece o mundo Vem, Valesca Happy Birthday to you Vai lá do lado dela, vai Happy Birthday to you Valesca Querida, tão falando que tem vela sim Tem vela aqui? Quem falou foi a... Acho que isso não é vela Ah, gente A Cinturação Ah, meu Deus Eu sou muito chique Me mostra, Frederico Eu? Eu sou muito chique Eu tenho uma vela que não tem idade Adoro Valeu Eu tenho três preços Tira a tampa, Vanessa Tira a tampa do bolo, é? Verdade Tá bom, peraí, peraí Alguém pode tirar pra mim? Eu vou estragar Qual que é a chance do eu estragar isso? Só aqui? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nenê tá chorando Cá Não, Titi Ô, Titi Deixa eu mostrar ela Deixa eu mostrar Você chorou Soyou Ó, vai, vai Vai Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos cantos de vida Parabéns para mim É verdade Querida Esqueci o presente Nunca mais vou trazer Viva a família Lilensa Alguém pode coisar Você a sopra O presente Não, amor Desculpa Consegui Vou assoprar Porra, põe mal, amiga Vou assoprar, amiga Vai Peraí, são três pedidos Vai Você tem que pedir uma batata Peraí, amor Você... Eu cancelei um... Um trem Como é que fala? Um pedido Vai Não, amiga, mais longe Ai, meu Deus do céu É... 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 Isso é muito forte Sabe o que que eu fiz? O que? Eu peguei uma letra assim antes que eu pensei Seu bolo levar Olha ele aqui Eu vou comer seu bolo Gente Que isso, eu achei que eu ia morrer Assim, um morrido Vem sentar aqui Não, já acabou Dá isso aqui que ainda não acabou Quem manda nessa porra que sou eu Agora vamos para o próximo Tem mais vídeo? Tem mais vídeos? Temos mais uns vídeos Será que eu posso comer um brigadeirinho? Você vai ter que ir embora? Só mais um vídeo Só mais um vídeos Pode ir, Clarice Deixa que você deixe um paralelo Vamos para os próximos vídeos Deixa eu ver aqui um negócio nos vídeos Cadê? Deixa eu falar com a família alinense Fala aí, que eu vou falar Deixa eu falar Ai, meu Deus Chorei Igual uma bezerra Amiga, fala aí uma coisa engraçada de chorar A gente tem que parecer um corte Eu achei eu? É Gente, olha como é que eu estou Gente, eu Eu não sei o que vocês viram em mim não Mas o que eu vi em vocês Vi apoio Conforto Força de vontade Vi segurança Vi em vocês Possibilidades de me superar Muito obrigada É sério Nunca tive um aniversário assim A Bia Vem aqui amiga Eu sei que você está comendo Mas a Bia me conhece desde os meus 15 anos Eu já comemorei aniversário? Não Nunca Nunca comemorei aniversário Não gosto disso É Que bom, né? Fizei meus 27 anos fazendo ao vivo na televisão Nunca Já fiz isso, mas Pisei ali na televisão 27 anos com vocês Que foda Que que foi isso que vocês fizeram? É Tem que chorar Ai, eu ia fazer meus cílios hoje Falei, amor Tem a possibilidade de eu chorar hoje? Porque se eu chorar Vai estragar meus cílios Eu vou fazer meus cílios só quinta-feira agora Entendeu? Muito obrigada O que que foi isso? Eu estou completamente sem palavras Tem mais coisa aqui? Chocachof? Uhum Vou só agora Vamos beber Gente do céu Chegou eu estou meio zonza Gente, o Murilo O Murilo Sabe quando eu falo de melhor amigo? Ele é meu melhor amigo Tá na Califórnia Da época da Bia Era eu, a Bia O Murilo E a Amanda O Murilo Eu não acredito que o Murilo participou Amor, o Murilo ali fez 300 vídeos pra poder mandar Eu não acredito que o Murilo participou disso Como tanto o Murilo tá na Califórnia Foi embora Caralho É um amigo que eu nunca tinha mostrado pra vocês E que também voltou pra minha vida Depois que tipo assim Eu tava casada A Bia voltou ano passado Eu Eu sou sem palavras Obrigada Vocês por serem tão terríveis Vocês despertaram o melhor de mim Amiga Eu não tô querendo Eu não tô querendo Pode pôr? Não Pode sim Vamos ver gente O próximo Vixe misericórdia Não tô bem Em dois feiros No dia 15 de setembro de 1993 Nascia Vanessa Lamarca Alexandre de Oliveira Virginiana com ascendente um touro Nada organizada e super desastrada Sua vida foi marcada por muitas adversidades e momentos difíceis Por batalhas que pareciam ser impossíveis de serem vencidas Ao longo de sua vida Vanessa teve que enfrentar doenças como bulimia, anorexia, depressão, ansiedade Teve dificuldades de autoaceitação E como se não bastasse, foi desenganada pelos médicos Diante de tantas adversidades, a autossabotagem se torna uma opção Queria acabar com a dor que parecia ser insuportável Mesmo que isso significasse tirar a própria vida Mas Deus tem planos que o ser humano desconhece E diante disso, todas as tentativas foram frustradas Interiormente, Vanessa sempre soube que no dia que mostrasse seu verdadeiro ser Sua vida consequentemente mudaria Afinal, os sonhos estão sempre a um passo da zona de conforto E foi então, aos 26 anos, que deu espaços necessários para se tornar finalmente uma linda borboleta Porque bonito mesmo é essa coisa da vida Um dia, quando menos se espera, a gente se espera E chegamos mais perto de ser quem na verdade a gente é É lutando para não mais se sabotar, mas sim se superar Que aos 26 anos, Vanessa passa por diversos momentos Assume sua bissexualidade Vive e assume um trisal Se separa Cai novamente em depressão Se apaixona Sofre seu primeiro caso de homenagem E se decepciona com pessoas que diziam ser suas amigas Mas foi também, aos 26, que Vanessa recomeçou Uma mulher que se reconstrói sozinha Aprende sobre fraqueza e coragem na mesma medida A vida não é sobre quem você era antes É sobre quem você é agora E a pessoa que você tem potencial para se tornar Porque uma mulher deve ser duas coisas Quem e o que ela quiser Aos 26, Vanessa bate a marca de 150 mil seguidores no Instagram Se torna a apresentadora dos Infiltrados O primeiro reality show de Brasília Ainda aos 26, construiu ao lado de sua namorada Lili e Tim Uma família inteiramente engajada A qual foi designada e reconhecida como família Lili É Podemos concluir que seus 26 anos ficará pra sempre marcado Afinal, foi um ano de muitas provações e realizações Acho que viver é descobrir que a gente sempre precisa da gente mesmo E que somos capazes de suportar bem mais do que achávamos A mulher que você se tornou Te custou pessoas, relacionamentos, espaços e cores materiais Mas que bom que você escolheu ela ao invés de todo o resto Que bom que ao longo dos anos você se livrou de tudo aquilo que te impedia de evoluir Que bom que você transformou os desafios da vida em oportunidades Que bom que mesmo com medo você nutriu os seus sonhos Que bom que você se desprendeu das amargas e da ignorância alheia E fez da liberdade seu padrão Você não é os seus erros Você não é os seus percalços Você não é o seu passado Você não é as suas feridas Embora seja pelas feridas abertas que a luz entre E você não é menos Você é o suficiente Você faz o seu melhor Você é o melhor que pode ser no momento O resultado ainda não veio na proporção do seu esforço Mas certamente ele virá Sua simplicidade é sofisticada E não tem preço Ser rio nunca te bastou E sendo uma metamorfose ambulante Se tornou um mar Com toda sua profundidade e intensidade E de tanto falarem que você não podia Você foi lá e fez Só de atrevimento Só por termosia Fez E fez bem feito Fez com mais tria Por fim Gargalhou de quem achou que isso aqui não era pra você De quem pensou que você não faria Que nesse novo ciclo Deus tire do seu caminho Tudo aquilo que não te acrescenta Que mais sonhos se realizem Que você nunca desista Porque logo atrás de você Tem centenas de borboletas ainda atendendo a voar Que você continue ressurgindo Assim como a Fênix Que você continue se reinventando Ensinando sobre coragem Porque viver é sempre em busca da nossa melhor versão Afinal Somos um eterno viracê Portanto Nesse dia queremos te lembrar Que o seu brilho É algo como um espelho E não podemos deixar de reparar Você reflete neste nosso coração Então Se um dia você se sentir sozinha E a luz intensa Tornar difícil de nos encontrar Saiba apenas que estaremos sempre Paralelamente Do outro lado Feliz aniversário Te amamos meu nome Afinal Só dele é meu nome Gente eu sempre confundo Que eu dou com jogadores de bola Não fazem nada Que a mãe dele coloca Não me parece Não me parece Tá 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 Feliz aniversário Te amamos mil milhões Assinado Família Ai meu Deus Meu nome é Beatriz Eu sou do Recife Vã Parabéns Te amamos mil milhões Ai meu nome Meu nome é Daph Eu sou do Rio de Janeiro Vã Parabéns meu amor Te amamos em você Mil milhões Linda Meu nome é Patrícia Sou do Rio de Janeiro Vã Parabéns Nós chamamos mil milhões Meu amor Meu nome é Carla Sou de Minas Gerais Vã Meu amor Parabéns Nós chamamos mil milhões Meu nome é Cássia Meu nome é Cássia Sou da Bahia Vã Parabéns meu amor Amamos em você Mil milhões Meu nome é Bruna Sou de Santa Catarina Vã Meu amor Te amamos mil milhões Ai meu amor Meu nome é Maria Eduarda Sou de Bahia São Paulo Vã Parabéns meu amor Amamos em você Mil milhões Meu nome é Ana Júlia Sou de Bruna Vã Parabéns meu amor Amamos você Mil milhões Eu sou a Fran Moro na cidade de Porto Velho Meus parabéns meu amor Eu só quero dizer que nós Te amamos mil milhões Nossa Meu nome é Sueli Amor Eu sou a Fran E meu bebê Feliz aniversário Muitos anos de vida Te amamos mil milhões Meu nome é Rebeca Sou de São Paulo Vã Parabéns meu amor Nós amamos em você Mil milhões Meu nome é Tânia Sou de São Paulo Vã Meu amor Parabéns Amamos você Mil milhões Beijos Meu nome é Mayara Caralho Meu nome é Sueli Eu sou de Fortaleza Vã Parabéns Mil milhões Beijos Meu nome é Letícia Sou de Portugal Meu Deus Muito internacional Amamos você Mil milhões Meu nome é Ana Tereza Sou de Terezinha Piau Vã Parabéns meu amor Nós amamos você Mil milhões Meu nome é Sueli Sou de Elias Fausto Anterior de São Paulo Parabéns Vão Amor Amor Você Mil milhões Meu nome é Gabriela Eu sou de São Paulo Vã Parabéns meu amor Te amamos mil milhões Ai ela tava lá na grã Tava Meu Deus Meu Deus Eu sou de Espírito Santo Vã Parabéns meu amor Nós chamamos Vã Eu chamo Keyla Se diga bem minha Chega Parabéns meu amor Nós chamamos Mil milhões Meu nome é Ana Tereza Eu sou de Fortaleza Vã Parabéns meu amor Nós amamos você Mil milhões Meu Deus do céu Caralho 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 Cabelo mais lindo Meu Deus Eu sou de Maranhão Vã Parabéns meu amor Nós amamos você Mil milhões Meu nome é Vitória Eu sou do Rio Grande do Sul Caralho A gente é demais Meu Deus Como vocês gostam de mim Suas loucas Paraguai Paraguai Oi a minha olhinha Eu chamo mil milhões Que é meu nenê Parabéns Vã Eu chamo mil milhões Meu nome é Luana Eu sou do Maranhão Vã Parabéns meu amor Eu chamo mil milhões Meu nome é Ana Clara Eu sou do Rio de Janeiro Vã Parabéns meu amor Nós chamamos mil milhões Meu nome é Eve Sou de Jacob Na Bahia Vã Parabéns Nós chamamos mil milhões Meu nome é Jânia Eu sou da Bahia Vã Meu amor Parabéns Te amo mil milhões Ai que amor Oi meu nome é Fran Baby Jack Parabéns Vão Muitos anos de vida Tudo de uma pra você Tinha mil milhões Minha raiz Eu sou do São José Parabéns meu amor Tinha mil milhões Nossa que linda Michele Michele Meu amor Nós amamos você mil milhões Ficou baixinho Ficou baixo Meu nome é Gi Sou do Serra É Gi Vã Parabéns Te amo mil milhões Caralho Meu nome é Natália Ficou baixo Minha raiz Vã Meus parabéns Que Deus te bem feita Ilumine muito Te amo mil milhões Por isso que tem gente Gosta de mim Suas doidas Vã Feliz aniversário Te amo mil milhões Ai Eu me chamo Marília Eu sou de Salvador Daí Vã Meu amor Parabéns Nós amamos você mil milhões Ai Eu sou da Beatriz Sou a Cade do Sergipe João Te desejo parabéns E te amamos mil milhões Oi Aqui quem fala é a Ana Vitória Por isso que deseja um feliz aniversário E sei que você é uma coisa Muito importante pra mim E desejo que Deus continue Revenindo grandemente Te amo muito Feliz aniversário Meu nome é Ravena Sou do Maranhão Com amor Amor Parabéns Me amam mil milhões Oi Meu nome é Daniela E sou do Rio Grande do Sul Vã Parabéns meu amor Te amo os mil milhões Oi Vã Me chamo Valdir E sou de Fortaleza No Ceará Estou passando pra te desejar Tudo de mais maravilhoso Multiplicado por um infinito Parabéns meu amor Te amamos mil milhões Meu nome é Verônica Sou de São Paulo Vã Parabéns meu amor Te amamos mil milhões Meu nome é Ana Flávia Eu sou do Rio de Janeiro Caralho Parabéns meu amor Te amamos mil milhões Meu nome é Joice Sou de Maceió Senhora Lamar Parabéns meu amor Te amo mil milhões Parabéns meu amor Parabéns meu amor Nós chamamos mil milhões Eu sou a Evelyn Sou de São Bernardo Parabéns meu amor Nós chamamos mil milhões Meu nome é Lauren Sou do Rio Grande do Sul Parabéns meu amor Nós chamamos mil milhões Parabéns meu amor Parabéns Muitos anos de vida É Na Pela Meu nome é Miriam Sou do Rio de Janeiro Vã Fez um desprezado Meu amor Não dá pra mim Ai caralho Vou morrer Eita Parabéns meu amor Nós chamamos mil milhões Oi Meu amor Passando aqui para te parabenizar Por ser essa mulher incrível E dizer que Vamos com isso Toda essa camada linda que nós construímos juntas Te amamos mil milhões Feliz aniversário Meu nome é Júlia Chupa Chupa Vã Parabéns Te amamos mil milhões Assumiu Chupa Chupa Ai gente Ficou muito top Tchau amor Bebe Caralho Gente Ó Pera aí Ó Pra lembrar Eu gravei várias cenas Meu Deus Meu Deus do céu Não Deixa eu falar Deixa eu botar uma música aqui de fundo Pelo amor de Deus Passando mal Vocês me dão só Amiga você pode só botar uma música aqui pra mim Em nome de Jesus Tem só rebelde Cat Dealer Sangue de Jesus Gente Sangue de Jesus Tem poder Você vai embora agora não? Não amiga Só um pouquinho Legal Fernanda No começo do ano Você queria muito tocar violão Você tem que ir embora agora? Pera aí Gente Deixa eu só me despedir da Bria Pera aí Gente Hoje Faz Exatamente Um ano Que eu e a Beatriz A gente disse Eu tava muito mal Não chora não Senão eu vou chorar também Eu tava muito mal E aí Você consegue explicar como é que foi ano passado? Quando a gente foi todos e falou Foi aos poucos A gente nem se seguia no Instagram A Bia tinha engravidado já E aí Eu não falava com ela A Bia voltou pra minha vida O meu aniversário Eu chamei ela pra ir pro meu aniversário A gente que ela não ia E ela foi E eu tava sozinha Sozinha no dia do meu aniversário Sozinha Um ano atrás É muito contraste A Bia é a maior A Bia é a maior prova viva De como foi contraste Do ano passado pra cá Tô muito feliz De ter vocês De novo Tô embora agora Eu tô muito feliz De ter vocês de novo Meu Deus do céu Adiçoe O Jack Enquanto vocês estão aí Se chorando Eu só estou comendo Um brigadeirinho Se chorem mais Se abraçam mais Enquanto eu como Quinta-feira a gente almoça Tá E vocês podem me levar também Lilian Kim Deixa eu só fazer hoje Tipo eu falar com elas Eu fiquei muito emocionada Eu vou estar aqui Então enquanto o Lilian Kim Fica aqui Quando você vinha Você pode trazer uma pizza de bacon Ai gente Olha Fiquei emocionada Até com falta de áreas Fiquei emocionada Foi lindos Ainda mais quando eu apareci Porque eu sou lindas Ai Eu sou muito lindas Gente Eu sei que é difícil Pra vocês Entendendo isso Entendeu Porque tipo assim Nossa Essa menina Fica aparecendo uns aqui Né Só que aí Apareci nos três Ai Morro de inveja Apareci nos três Aí Eu vi um Aí eu falei assim Sou lindas Vi o segundo vídeo Eu falei Caralho Sou lindas mesmo Eu vi o terceiro Eu falei Porra Caralho Não é possível não Não é possível não Lilian Kim Ixi Maria Meu negócio que tá errado Pera aí gente Arrumar aqui meu cabelo Sou lindas Ai Vou até assim Os três é demais Um é bom Mas três é demais Leva um Leva um negocinho Pra ele É meu Leva bolo Porque senão Eu vou comer tudo Leva bolo Pro Bernardo Leva uma Lembrancinha Pra ele A minha Eu já escondi Já escondi a minha Te amo viu Te amo amiga Pera com Deus Amém Na quinta-feira Nós vamos comer Uma parminha De frangos Eu tenho que estourar Esses balões ainda Chegou Tchau Eu tô com medo Do barulho Te amo Não Mas estoura aí os barulhos Calma gente Ainda não é o momento De eu falar Porque você vai comer Uma brincadeira Gente Não vou falar assim Eu vou estourar os balões Aqui Gente A Bia tá aqui E aí ela falou Como que realmente Foi O contraste Meu Eu tava na merda Na merda No meu aniversário Do ano passado Todo mundo me virou As costas Minha melhor amiga Voltou pra minha vida E É muito ruim Hoje eu gravei um vídeo E não consegui postar Não subi pro drive Não consegui nada Não fiz nada Referente ao meu aniversário Mas eu fiz Inclusive Sujei meu dente de batom Eu não tinha visto O que eu tenho pra falar Pra vocês É o seguinte Meu Eu me senti fraca Sozinha Impotente Quando a gente Fica sozinho A gente aprende Muito mais Sobre lidar Com as nossas dores Do que qualquer coisa É muito engraçado Que a Miria É A família Linessa Né Ela pegou Muitas das minhas Legendas das fotos E eu falei muito Das minhas legendas Das fotos Nesse vídeo novo Coloquei um vídeo Do meu pai chorando Pra caralho É muito engraçado O contraste Porque meu pai Falava assim Um dia Um dia Um dia eu me estive Famosa Eu não sou famosa Mas eu sempre me senti Na obrigação De enquanto meu pai Tivesse vida Que eu desse orgulho Pra ele Que eu falasse assim Tá vendo? Você tá vivo Eu tô fazendo O que você sonhava Eu sonho também É o meu próprio sonho Todo mundo sabe Que o meu pai Vai perder os dois rins Ele só sobrevive Fazendo hemodiálise Então é como se Eu vivesse Lutando contra o tempo É É muito foda A família Linessa Eu saber Que construí vocês Em plena quarentena A gente cresceu tanto Tomou uma proporção Tão grande Que as pessoas Se questionam Ficou com raiva Raiva E falo assim Por quê? Por que elas são assim? Só a gente sabe Qual que é a conexão Que a gente tem Só a gente sabe Qual que é a conexão Que a gente tem Eu queria muito Agradecer a cada um De vocês Que tornaram Na verdade Acho que esse é o primeiro Aniversário muito especial Da minha vida Meu A Carol Coca Me mudou a mensagem A Carol Coca E a Carol Coca A Carol Coca Me mudou a mensagem Alguém falou que a Carol Coca Estava na live Eu amo tanto essa mulher Eu amo tanto a Carol Coca Eu amo Eu amo tanto a Carol Coca Do fundo da minha alma Mais do que todas as forças Do universo Que mulher foda Incrível Empoderada Negra Que luta Sobre tudo Sabe? Eu a amo Do fundo do meu coração Eu desmaiei Fiquei Desmaiada Não acreditei Ele já filmou Minha reação aqui Chorei Você é louco Eu Lembra que eu tinha falado Pra você Que você ia ganhar um presente Que pra você Ia ser tipo assim Lembra que eu falei Faz um tempo e tal Era isso Eu falei Eu gostava com a Carol Eu falei Não Ela falou assim Você vai ganhar um presente Eu falo assim Que? Eu falei assim Você vai ganhar um presente Que não é um presente assim Que você Como é que eu posso falar Simbólico Um objeto palpável Não Não falei essa palavra Tá bom Eu falei que não ia ser uma coisa assim Que ela vai pegar Segurado Não é um objeto Que eu falei Ela ia ganhar Ela ia ganhar uma coisa Que ela ia ficar muito feliz Meu Eu 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 Carol Conká É minha rainha Minha rainha Carol Conká Eu vou pras festas Eu sou embaixadora das festas E eu consigo ficar assim No palco Carol Conká Já cantou Cantou assim Apontando pra minha câmera Eu falo assim Meu Deus Eu mandei uma mensagem pra Anitta Mas ela não me respondeu Vamos falar Eu 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 admiro a Anitta Como Empreendedora A Carol Conká Pra mim ela é tudo A Carol Conká Pra mim é minha rainha Quando eu vi o vídeo Eu fiquei sentindo Meu Eu não acredito Que vocês conseguiram Falar com a Carol Conká Falaram que a Carol Conká Tava na live Carol Conká Tava na live Eu amo a Carol Conká Do meu coração Obrigada Eu tô certeza Que vocês perturbaram muito A Carol Conká Eu tô certeza Elas perturbaram Eu tô certeza Elas foram numa live E começaram a mandar mensagem Foi o que eu fiquei sabendo Ah Elas começaram a mandar mensagem Ah Elas conseguiram Elas me mandaram um vídeo Mas eu apaguei do meu celular Gente Obrigada Marcou minha Frederico Você viu que a Carol Conká Me mudou Eu só viajar Eu só viajar Todo mundo sabia Eu fiz o Frederico Em sabe quantos shows Da Carol Conká 72 1 milhão e 332 De todos os shows Que tiveram A Carol Conká Pra ouvir as minhas Eu amo essa mulher Anitta que lute Pra aparecer aqui Velho Família Linense Mais do que tudo Obrigada Esse dia Se tornou muito especial Fala 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 Anitta Obrigada Pelo voto Obrigada Pelo voto Ela tá quase dormindo Deixa eu só pra ela Você vai mudar Menenzinha? Mas é porque eu Eu protejo a ela Ela não vai ficar sentada Ela senta e chora Vai chorar A gente pode fazer um teste Mas é porque você é o pai Não Porque ela não gosta Fica sentada Não Tidia Dá mais um minuto já Amor Só um pouquinho É pra sentar Tocou de roupa Tocou Gente É Ai meu Deus do céu Não dou conta Tudo isso aqui Vamos fazer só outra pose Pro print Peraí Fred Vamos fazer outra pose É porque a gente perdeu A última live Perderam a live Perdemos Mas a Lauren filmou Eu posto pro print É Não acharam Não Bela Só um pouquinho Ai não Só um pouquinho Não dá para os prints Ela não gosta de sentada Print chorando Não Ela parou já Vai Ai gente Tocou Ela não gostou Ela não gosta de chorar Ela tá meio em pé Assim né Pronto Véi Chorei pra caralho Vocês mudaram É Eu falei pra Rita Obrigada pelo vácuo Vocês mudaram O rumo da minha Próxima história O que eu fui Virou poeira Né Desde Purei Desde ontem O que eu fui Virou poeira É Graças a vocês Você gostou da surpresa? Que? Eu tive uma festa de aniversário Ai tem que tirar meus balões Eu acho que Vanessa você vai limpar essa casa amanhã Porque eu não vou limpar essa casa Tô cansada Não gente Eu estraguei tudo A Vanessa ela derrubou Vou mostrar pra vocês O que ela fez aqui Não vou nem olhar Não vou nem olhar Porque eu não vou limpar Que caralho Foi sem querer Meu Deus do céu Você sabe pra quem vai sobrar Né pra mim Sabe o que eu vou fazer Amanhã eu vou fugir Pra lá Não tem quem faça Eu limpar esse chão Não amorzinho Nossa boa Não acredita que você fez isso Nem eu Vou pegar o meu vácuo agora Que você vai limpar Tá bom Tô brincando Amanhã eu limpo Tá bom Amanhã de manhã eu limpo Amanhã você limpa Amanhã Amanhã eu limpo Eu vou estourar Caralho Tô com medo Mostra aqui a bagunça Que eu fiz Gente Olha aqui o chão Como é que tá Essa caixa eu quero depois Tapa pra me guardar Algumas coisas Caralho Eu vou estourar Tô com medo de estourar Estourar Como você vai abrir depois? Pera aí gente É só pra não assustar Bela Meu Deus do céu Eu fiz muita cagada Vai mamuzinha Você vai jogar Tá cagada Eu sou o DJ amor Acabou com o Nárguer Tu? Acabou? Claro Deixei Eu esqueci a fechada aqui Com o pé da Bela Ó Queimou Eu sou o DJ amor Ai meu Deus do céu Eu fiz uma cagada Frederico Ele aqui me manda Cara A Carol Conká Falou comigo Vocês ficam tipo assim A Vanessa me respondeu Quem é Vanessa meu amor? Você já teve um vídeo Da Carol Conká? Você é louco Eu sou alucinada Nessa mulher É minha Hã? Já foi Já foi Você que lute Meu Deus Amorzinho Tá ao contrário Tá ao contrário Por causa que é o Doeu a boca Doeu Eu falei 10 reais desse shampoo Tempo A gente tá ao contrário Tá ao contrário Porque sim Gente Tempo Tempo Nossa Frederico vai me xingar Toda Aspirador de pó Se a gente te gasta Vai pensar Eu vou limpar esse caralho Tempo Nojenta Sai daqui Desse balão Sai Menina real Por que eu tô na história De tanto direito Eu tô Eu tô tipo Bêbada Mas só tipo Mostra o chão Amor Tem coisa No céu Da minha boca Mostra o chão Amor Uai amor Briga com quem Uma dois Briga com você Que não sabe Aparecer Negócio Então abre aqui Eu tô Não Vai Normal Normal Houve um equivo Nada Derrubou a caixa Não Ela tá dormindo Tudo esse Todos os negócios Tem um negócio Dezer Pede um pessoal Pede um pessoal Eu não tenho tanto Eu não tenho tanto bordão Assim não Não é possível Eu achei que você estava chupando Essa hora Eu dormi Pode me chamar de cachorro Você pode me chamar de rapariga Você vai limpar esse chão Que amanhã Quem vai limpar é tudo Eu vou limpar Ai Eu limpo amor O aniversário é meu Mas o presente é todo Não Que é família Ali nessa Não imagina Não Tu tá jogando Negócio do balão Aqui no chão Vai ficar julgando Lili aqui Você tá acordando aberto Você que tá Olha a minha mão Mostra o chão Mostra Gente Olha o chão Olha o chão Não Olha aqui Olha esse chão Olha esse chão Cara Estou Eu operava mesmo Nem um Lindo A gente me tira Nessa live Pega Ainda falta mais um balão A gente me tira E a blusa que eu comprei ano passado Tu vai lavar minha roupa também Então bota a tela Gente Ai para Lili aqui Ai para Lili aqui Isso é bom Não tem gosto de palminha Último Vai Último Ai meu cabelo Já tá caindo Puxa Tu vai acabar Esse último aí Tu vai pegar a vassoura Ah tá E uma sacola Para limpar Tá E tem que pegar aquela sacola Que já está usada Para não gastar sacolas Vocês não eram sapatão? Não fui eu A culpa foi das meninas Não Desculpa Tu não era chique? Não Nossa Tá bonitinho Que gostoso Nossa que lindia Você vai Você vai Você vai Malhar amanhã Cheia com esses cabelos lindios Sim Caralho Você estrelou no meu pescoço O que você fez com a Liguelas? Não Pera aí Vou ficar com o pessoal Pode ir lá Limpação Gente Mostra aqui Gente Olha quanto Tá bem Que vai limpar o meu chinelo Também Que eu li lá Desistentes Vocês Vocês podem Mandar uns presentes Que eu não precise Tem um pioio Um pioio Família lindinha Ah você vai cantar pra mim Não tem como eu cantar Olha a hora Não A neném tá tentando Não Fazer horas Não comece Pode pegar o sinal Ou só Não tem como Amor não tem como Tem sim Você tava enrolando Não Deixando os balões Sujou o chão Você vai limpar pro sinal Vou limpar E você daqui a pouco cance Quero Olha a hora Vai Olha a hora Meu aniversário Ainda é meu aniversário Todo mundo tá vendo você Não tem como Você me prometeu Eu prometi mas não tem como O barulho Você não tá entendendo Que tá barulho Eu sei amor Depois eu canto pra você Não tem como Não Não vai cantar Meu aniversário Vai pegar o violão Não Vai pegar o violão Não vou cantar Essa hora Amor Tá tarde Quem enrolou Foi você 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 que ficou fazendo brincadeiras Eu falei pra você cantar Antes da brincadeira Eu cantei Mas você depois Não cantou nada Eu não tô Se eu vim cantar agora É que você porra Nem sai do meu corpo Também Aqui desse bio Que você jogou esse bio Você não vai cantar Amor Não tem como A meninzinha não consegue dormir Tem criança aqui do lado Você não entendeu Você não tá no seu apartamento Me expulsou Tu viu Vou pro meu apartamento Tá gente Aí a gente faz live Não Seu cu Você não vai comigo Não Vou pro meu apartamento Meu apartamento Tá bom Vai lá Tchau Só deixa eu brincadeira Não Vou levar meus dois bolos Que eu ganhei Tempo Canta Lília Ela não quer cantar Não vou cantar amor Não é isso Ela não quer cantar Não Ela não Você não entendeu ainda Não Canta baixo só pra ela Não quero mais gente Família Linessa Vai dar meia noite A gente começou essa live Nove horas da manhã Vocês me fizeram chorar Nove horas da manhã Na manhã não Nove horas da noite Ninguém nunca tomou um álcool não na vida Vocês acham que eu não ia confundir E se eu confundo Gabriel Jesus O Gabriel Elias Eu não ia confundir Nove horas da manhã Nove horas da noite Não Minha sobrinha tá dormindo Vã Ela quer botar gelo garota Ela quer botar gelo garota Nem fala comigo É igual a vida Quando eu acho que eu tô bem Eu vou lá no chão e eu volto Como uma fênix Eu quero a parecida A gente ressurge A gente vai lá no chão e volta Olha o chão Agora quando a gente for no chão Agora quando a gente for no chão é cheio de purpurina Amor Família Linessa não ressurge da cinza Não é cinza não A gente ressurge da purpurina Entendeu? Eu vou limpar Que que você falou? Não é para você limpar Eu vou limpar Família Linessa Obrigada Obrigada Meus amores Por tudo Vocês de fato mudaram Minha noite Meu aniversário Nunca tinha parado pra comemorar assim Vocês me fizeram Muito, muito Obrigada amor A Valete Capopozuda Fez um drinks pra mim Vocês não tem uma Valete Capopozuda em casa Vocês mudaram meu aniversário Lília aqui me disse que não vai cantar Ok Ela não vai cantar Ela não me deu esse presente Ah não Lília Canta pra gente Se a mãe da Bela tá falando Viu? Tá muito tarde Não Ah é verdade Ela falou que é por causa da Bela Se a mãe da Bela For pra ela cantar Ela não quer Não tem só a gente aqui Tem de vizinhos Eu hein Frederico nunca passou por um problema Gente Muito obrigada por tudo Tá Por que você já vai encerrar? Você quer continuar? Então vai Continua Porque você não tá falando com ninguém Aí você tomou o celular de mim Foda Vem agora não Vamos fazer Vamos falar com Com voz de Disso aqui De gás hélio Então isso é Isso é gás hélio Vamos pegar o gás hélio Do balão pequenininho Nossa Carvalente O que você fez hein garota Garota Cara eu não fiz nada Toda coberinha Já quero ver você com o vassoura aqui 6 horas da manhã Tem como tirar o tapetinho Não mas acho que você passa a vassoura aqui e sai Isso aqui? Ah é Tem aspirador Aspirador de purpurindas Para vocês Coloca 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 o que? Ui Coloca aí alguma coisa Você vai nessa louca né Já quer ter despedido dos outros Ela que lute Eu não Parei de fumar já Parei de fumar né Hoje Eu não fumo Hoje Fred tá cuidando da Bela Mamãe tá Mamãe tá on Mamãe tá on Sabe que é on né Online Então não Mas aquela galera Da sua que eu vou saber Não tem como é que tá ali gente Agora eu tô comprando caixa Tira Tô brincando Não É porque É porque tá a tarde Aqui do lado Além de ter a Bela Aqui Tem uma bebezinha do lado Aqui também Só se apartamento Não tava nem aí Ela ia pagar Aqui também Não sei o que eu vou pagar Tá por fora A Bela adora música Não mas ela Eu queria ver Descarregou 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 Aperta aqui ó Tá pra fumar um pouquinho Esse aí tem como né Mas tá Vai que é mais Esse aqui vai ser mais O que é isso O que é isso De novo pro print Fred paga Vai Vai Não vai Não vai Agora tá ele Ai Fui tonta Coitada da Vanessa Vanessa sujou o show todinho Coitada de mim Eu que vou limpar Vocês acham que a Vanessa Vai limpar isso aqui? Não limpa não Não vai limpar Lilia que lute Eu que lute Eu que lute minha filha Tá limpar aqui Lilia que me lute Vocês vão ver O bom que Lilia Ela canta sertanejo Eu sou correda Ó Sertanejo Mas a gente Olha também A live tá cantando tarde mesmo Vocês tem que Faz o bico da Lilia Eu não sei Assim ó Faz assim Meu boca é muito grande Eu não dou conta O Valesca eu vou fazer Olha as figurinhas Falaram Também Vamos A Bela que lute Não Fred que lute Hoje mamãe tá Tá de Mamãe tá um Você tá de férias Mamãe tá um Tadinho Você tá ali com a bichinha Tá Faz ela Ela tá Ela tá de mãe Só que só Com o pai A Bela ganhou presente Ganhou A Bela ganhou presente Inclusive quem deu Amei Lilia Você está chata Pau no seu curso Eu tô chata Caralho Vou até bloquear você Daqui nessa porra Você é um fakes É fakes Você acha que eu não conheço Os fakes Conheço assim Não tô nem é isso Essa pessoa aí Fica enchendo meu saco Mandando mensagem Falando várias merdas Saberam eles Que estão Não tomando um cú Isso mesmo Que misões tem? Ih, que misões tem? Tem Tem Lilia Que precisa arrair no chão Vê essa pessoa Que eu falei Pra tomar no cú É pra que essa pessoa Fica mandando mensagem Falando as merdas Pra mim Não faça isso Gente Babai do céu Tá vendo? É, por isso que eu bloqueei Porque a pessoa Ela fica falando merda pra mim Tá nem aí Lilia não tá on A Vanessa tá ali pra parir canabela Gente Eu não Eu que lute com essas tias Que vão babar da menina Depois Eu vou atirar A Lília Que nos vai fazer uns vídeos A Lília Ela canta cada música Pra menina Que é pra assustar Não é pra ninar não Beijos Linessa Priquito FC Puxi Não pode falar Priquito Na live Priquito Por quê? Priquito 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 Ai gente O que aconteceu? Qual coisa? Acho que ficou mudo Vamos encerrar as lives Se a gente precisa comer Porque eu não me alimentei Tô com um troço de pizza Dois Três Um beijo pra vocês Um beijo Tchau Até as próximas lives Trava Trava Vem cá Trava na beleza A gente tá insata na live Beijo Família Linessa Obrigada por tudo Amamos vocês Mil milhões Trava na beleza Tchau Beijo